...pelo último bom desempenho contra a Ponte Preta, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Posição, função, pergunta tática, resposta tática. 4-1-4-1, o segundo homem, a função do Elias, é um jogador agressivo, é um jogador de criação, é um jogador de movimentação, de articulação, de boxe a boxe, meio campista, que possa trabalhar nos dois setores. ...isso também nos treinamentos, né, fez e entrou bem contra a Ponte, permanece. Ok, portanto aí o técnico Tite e Pedro...